As novas se amarram no DJ da Putaria, é com ele mesmo, o DJ Clanzo, o número um da Putaria Esse é o DJ Clanzo, o DJ da Cachorrada A profissão de puta, no baile, quem manda, é a profissão de puta A profissão de puta, tá com vergonha de vir me dizer A profissão de puta, no baile, quem manda, é a profissão de puta A profissão de puta, no baile, quem manda, é a profissão de puta A profissão de puta, no baile, quem manda, é a profissão de puta DJ X, vê como é que eu tô As novas se amarram no DJ da Putaria, é com ele mesmo, o DJ Clanzo, o número um da Putaria A profissão de puta, no baile, quem manda, é a profissão de puta A profissão de puta, no baile, quem manda, é o DJ Clanzo, o DJ da Cachorrada A profissão de puta, no baile, quem manda, é o DJ Clanzo, o DJ da Cachorrada A profissão de puta, no baile, quem manda, é o DJ da Cachorrada A profissão de puta, no baile, quem manda, é o DJ da Cachorrada A profissão de puta, no baile, quem manda, é o DJ da Cachorrada